Estamos a ver a live no Facebook, vamos só esperar o resto do pessoal vai se juntar aqui a nós, né? Vamos só esperar que o pessoal vai se juntar a nós, para arrancamos com a nossa live. Vamos falar sobre objetivos 2023, planos 2023 para a nossa comunidade, o que é que nós vamos fazer esse ano? Esse ano vai ser um ano de muito trabalho, de certeza, de muito trabalho e como podem ver, todo o conhecimento é no anda, pessoal, o conhecimento é no anda E vamos aqui falar sobre objetivos de 2023, vamos falar sobre a fraternidade Yetoshi, extrema importância essa fraternidade para esse ano, né? Na verdade, esse é o grande objetivo dos primeiros seis meses, a fraternidade Yetoshi para a nossa comunidade E também falaremos sobre NFTs, vamos falar sobre NFTs para a comunidade, vamos falar sobre o relançamento do projeto Yeto, vamos falar também sobre isso E também o lançamento do livro, vocês sabem que tem um livro a caminho para esse momento em edição É o primeiro livro, vocês vão colocar aqui o iPhone, não incomodar, ok? Para não termos aqui nenhum incômodo, nem chamada em nada É, como eu estava a dizer, vocês sabem que para esse ano nós temos também um livro para lançar aqui Para a comunidade, investimentos forte no podcast e também vamos falar sobre uma série de coisas aqui na nossa live Temos aqui o Matamba, Samuel Matamba, é para o ano, abraço aí Acho que Samuel me mandou uma mensagem no WhatsApp, depois da live foi lá para confirmar a mensagem que chegaste de enviar Mas pronto, essa live é para nós falarmos sobre objetivos de 2023 O ano começou agora e nós temos aqui coisas para nós falarmos, o que nós vamos fazer esse ano, né? E para começar, deixa eu só aqui colocar tudo bem O pessoal vai estar agora a partilhar a live com o restante pessoal, né? Mas o que nós temos que ter aqui em conta é que nós vamos fazer várias coisas em 2023 Temos aqui 2023 que começou agora O grande objetivo dos primeiros seis meses de 2023, vamos já começar com a live, né? Para não termos aqui mais de leis É a fraternidade e é tos Então, o que é que tem acontecido? Nós temos recebido várias mensagens de todos vocês que fazem parte da comunidade Que querem aprender como investir em criptomoedas E tem perguntado como é que podem investir E isso, de um certo ponto, requer tempo, né? Requer tempo e requer que alguém esteja próximo de todos vocês Para vos ensinar como é que podem investir em criptomoedas de uma maneira segura E o que é que nós vamos fazer basicamente? Como nós vamos relançar o nosso projeto esse ano O nosso projeto Yeto vai ser relançado esse ano, né? O projeto, a comunidade está aqui, todo mundo está aqui, né? O projeto, ano passado, com o mercado, temos alguns problemas, né? E também, um dos grandes erros que nós cometemos E que me faz estar aqui nesse momento em Luanda É que nós lançamos a Yeto Coin comigo fora de Angola Eu não estava em Angola naquele momento Vocês sabem que eu estava na Europa quando nós lançamos a Yeto Coin, né? E esse foi um dos grandes erros que eu, depois, naquelas apresentações Quando eu fiquei assim a pensar Nós chegamos a cometer quando lançamos a Yeto Coin em 2021 Por quê? Porque tem muita gente que entrava em contato conosco A perguntar sobre o nosso escritório A perguntar que tem um encontro real, né? Connosco, que me vê, particularmente eu, né? Como sou o founder do projeto Porque, além de mim, claro, tem um time Mas sou que os investidores rejeitavam reunir com pessoas do time Basicamente, o que existia, o que estava a acontecer É que os investidores queriam ter reunião comigo E não estamos a falar de investidores pequenos Estamos a falar de grandes investidores E quando eu falava, como estou nesse momento em Angola Nesse momento fora de Angola Aquilo atrasava muita coisa E atrasava muita coisa E muita gente não aceitou investir no projeto Então, para corrigir esse erro É por isso que quando eu falo nesse momento em Angola Vamos relançar o projeto E nos primeiros seis meses do ano O que nós vamos lançar para começar É a nossa fraternidade A nossa fraternidade Yeto A fraternidade Yetoshi O que basicamente vai acontecer É que é um grupo privado Basicamente é um grupo VIP E as pessoas que querem aprender a investir em criptomoedas E que vão ter acesso primário Ou como se diz em inglês M-Access aos nossos conteúdos Dentro dessa fraternidade O pessoal vai poder trocar mensagens conosco Vão ter uma reunião semanal comigo E é uma reunião semanal comigo Principalmente, em princípio, vai ser nas sextas ou sábados Depois vamos conversar com o pessoal da fraternidade Sobre qual é o dia exato Vocês acreditam que fica melhor para todo mundo Termos a reunião semanal E dentro dessa fraternidade Nós vamos estar a recomendar Que criptomoedas que vocês vão poder investir Para quem quiser investir em cripto Está com dúvida Onde é que pode começar Como começar Quanto investir Como evitar os riscos E muita gente precisa Que tenha alguém que segure na mão É por isso que nós vamos lançar a nossa fraternidade Na fraternidade O pessoal vai ter, digamos assim Acesso a conteúdos exclusivos A conteúdos exclusivos da nossa comunidade Além dos cursos O pessoal vai ter acesso Às horas semanais Também vão ter acesso Mais primário Aos nossos eventos Esses anos Vamos ter uma série de eventos E estamos aqui a fazer parcerias Com Digamos assim Players ambulantes Vocês vão saber daqui a pouco Nós estamos aqui a fazer parcerias Para os nossos eventos Mensais Mensalmente Começando no mês de fevereiro Teremos sempre um evento Para a nossa comunidade Então podem contar com isso Todos os meses Vamos ter um evento Presencial Para a nossa comunidade E quem fazer parte Da nossa fraternidade Vai ter acesso primário Aos ingressos Então os ingressos Primeiro Vão passar Vão passar Da fraternidade E claro Quem faz parte da fraternidade Vai pagar o ingresso Com desconto Tudo com desconto Quem faz parte da fraternidade Vai pagar tudo com desconto Tanto Os ingressos Tanto Os nossos cursos Tanto Todo tipo de conteúdo Que nós iremos criar Para a nossa fraternidade Quem fazer parte Vai fazer pagamento Com desconto Claro Depois da fraternidade Adquirir o conteúdo E nós vemos Que a fraternidade Já esgotou Aí que nós iremos lançar Para o público É por isso que eu falei No princípio da live Que em 2023 Nos primeiros seis meses O nosso maior objetivo É Digamos assim Trazer pessoas Para a nossa fraternidade E como fazer parte Dessa fraternidade É muito simples É um grupo Do WhatsApp Onde vamos estar lá A trocar conteúdo Com todos vocês Decidimos agora Usar mais o WhatsApp Porque Entendemos Que A maior parte dos angolanos Não tem Aquele hábito Ainda de usar o Telegram Vocês sabem Que eu tenho um grupo No Telegram Público Para todos vocês Mas a maior parte Do pessoal Não gosta de usar O Telegram E também não gosta De utilizar O Discord Vocês não gostam Nem Telegram Nem Discord E nós não vamos Forçar A comunidade A tentar utilizar Um novo aplicativo Porque O nosso maior objetivo Não é um aplicativo Mas sim Ter uma plataforma Onde Vocês vão poder Interagir conosco De uma maneira livre E também entre vocês Vemos da comunidade Também Vão poder trocar mensagens Entre vocês E No ambiente Que vocês usam Usando todos os dias Então vocês usam O WhatsApp Todos os dias E nós vamos Estar A utilizar A nossa fraternidade No WhatsApp E Por que gostamos A fazer isso Agora Nós estamos Numa fase Derradeira De que provavelmente O segundo semestre De 2023 É o que o mercado Vai explodir Vocês sabem Que nós fazemos Leitura do mercado Para essa informação Deveria só colocar O pessoal da fraternidade Mas pronto Já vou passar aqui também Para vocês Uma informação Mais ou menos Digamos assim Restrita O que está acontecendo Nesse momento No mercado O mercado está nesse momento A ter uma recuperação O volume está a aumentar Novamente Eu já gostei No vídeo anterior No canal do YouTube Para vocês ainda não investirem Em criptomoedas Esse O problema Para vocês investirem É começando No mês de fevereiro No mês de fevereiro Começam a investir No mês de fevereiro E o mercado Só vai desganchar Depois do mês De julho O que é que vai acontecer Esse ano Tentar sair um pouquinho Do tema Mas pronto O que é que vai acontecer Esse ano Nos mercados mundiais Basicamente Os investimentos E commodities Vão subir Provavelmente Estamos a falar De ouro Prata Terra E os investimentos No mercado Imobiliário Vão cair Então se você Está a espera De comprar uma casa Compre uma casa No final do ano Final do ano Você quer comprar uma casa Compre no final do ano O mercado imobiliário Provavelmente Vai ter Atenção Provavelmente Vai ter uma queda No final do ano E também O mercado de automóveis Então se você está Precisando comprar Um carro Um Tesla Ou um carro importado O melhor momento De você comprar É no final do ano Por quê? Porque Na semana passada Houve Leilões De compra de Tesla Vocês sabem que Tesla É um carro escasso Que não se compra sempre E eu criei uns Na semana passada E nesse leilão A Tesla Foi leiloada De valor Abaixo do mercado Há 10 mil Atenção pessoal Mais de 10 mil Dois abrastos Abaixo do mercado Porque a Tesla Foi leiloada O que é que isso significa? Que o mercado imobiliário E o mercado de automóveis Estão em queda O que vai acontecer É que Esse ano todo Provavelmente no final do ano Vai estar mais em queda ainda No entanto As boas notícias É que o mercado de cripto Vai explodir Provavelmente Depois do mês de julho Por quê? Porque depois Eu tenho que pegar aqui No caderno Para ficar melhor Porque depois Do mês de julho O que vai acontecer É que O pessoal vai estar A se preparar Para o halving do bitcoin Então O halving do bitcoin Está programado Ou para dezembro desse ano Ou para maio 2024 Dezembro desse ano Ou maio 2024 Então Quem se preparar Começando do mês de fevereiro Desse ano Ou pode começar também agora Sem problema nenhum Mas eu Eu recomendo começar No mês de fevereiro 2023 Quem começar A se preparar A partir do mês de fevereiro 2023 Começar A acumular Cripto Vai já começar A ter o ganho Ou pode já Recuperar o investimento Logo depois Do mês de julho Estamos a falar A partir de julho Agosto É para que o mercado Vai começar a explodir Em dezembro desse ano A tendência Nós temos um bom mês De dezembro desse ano Pode ser que bitcoin Em dezembro desse ano Esteja Acima de 50 mil dólares Então Quem vai ser parte Eu não sabe A ter unidade Vai ter acesso A conteúdos exclusivos Muita coisa que eu Talvez não vou falar publicamente Mesmo de certeza Contudo exclusivo Eu vou estar Colocar lá E também Vamos ter lives Semanais Onde vão ter Contato direto Comigo Essas pessoas Vão ter acesso A mim Com uma certa Facilidade Admito eu Que eu sou um pouquinho difícil Admito Que eu sou um pouquinho difícil Mas Essas pessoas Porque claro Vão estar A pagar Mensalmente E vão ter que fazer Justo a esse dinheiro Então A maneira mais fácil De fazerem justo a esse dinheiro É ter acesso A mim Acesso A informação Confidencial Que eu tenho Que eu vou estar A colocar lá mesmo Dentro Do grupo Da nossa Fraternidade Então Quanto é Que é o valor Do investimento Da fraternidade Daqui a pouco Já vou responder Os nossos comentários Já podem colocar Comentários Daqui a pouco Já vou Responder Continuando aqui Qual é o valor Do investimento Da nossa Fraternidade São 20 mil Coanzas Mensais São 20 mil Coanzas Mensais Isso Para quem Fazer parte Da nossa Fraternidade Nossa Fraternidade Nosso valor É único Não vamos ter aqui Ah não Grupo Premium Grupo Gold Silver Ou Grupo Prata Nada disso Só está em mundo Isso não existe Isso não existe O valor É único Apenas De 20 mil Coanzas Mensais Que vão ter acesso A conteúdos Exclusivos Agora Esse pessoal Que vai pagar 20 mil Coanzas Vai ter descontos Nossos cursos Vamos lançar Esse ano Para nossa Comunidade Também vai poder Participar Nos nossos Encontros Físicos Que vamos ter Mensalmente Aqui em Luanda Ou Tô em Luanda Então O que eu mais quero É poder me encontrar Com todos vocês Vocês também Ou sei Com muitos de vocês Porque eu recebo Mensagens Querem se encontrar Comigo Pessoalmente Mas só que Eu não posso aparecer assim E a pessoa Então Epá Estou assistindo Convosto Eu não posso aparecer Assim Eu só posso aparecer Para pessoas Que realmente Valem a pena Pessoas que realmente Estão interessadas E a melhor maneira Que você tem De mostrar Para mim Você está realmente Interessado Em ter um encontro Presencial comigo Para falar comigo Sobre qualquer coisa Cripto Investimentos Sobre Talvez Talvez Muita gente Que quer imigrar Imigração Para a Europa Talvez Muita gente Estou a falar Sobre isso Mas pronto Apesar de que Eu não falo muito Disso Mas talvez Muita gente Estou a falar Sobre isso Principalmente Pessoas que tem Capital Atenção Pessoas que tem Capital Não está aqui Para pegar Pessoas que não tem Nada a ver Depois Tem algum problema Não Pessoas que tem Capital Pessoas que investem Ou que querem investir Ou que tem Encontro presencial Comigo E vão ser Apenas pessoas Da fraternidade São pessoas Da fraternidade Que vão ter Acesso exclusivo Digamos assim Tanto a mim Como também Ao meu time Então Tudo isso Em 2023 Como eu já disse Um dos erros Que nós cometemos Nos anos anteriores É o que eu não estava Em Luanda Agora eu estou Em Luanda As coisas vão estar Acredito eu Acontecendo de uma maneira Mais acelerada E como podem ver Esse momento Fazer a live A partir daqui De uma Casa nova Essa casa aqui Arrendei No mês passado E é aqui Onde vamos estar Criando muitos conteúdos Para esse ano Aquela foto que eu publiquei Acho que foi antes de ontem Antes de ontem E aqui fora É aqui mesmo Nessa casa que eu Arrendei E é aqui E é aqui Onde vamos estar Criando A maior parte Do conteúdo De 2023 Continuando Pessoas da fraternidade São 20 mil Contas de investimentos Que vão ter acesso Em maio A nossos cursos A nossos eventos Vamos ter Uma live Semanal Comigo E com o meu time Mas eu vou fazer A questão de estar lá Sempre Vou fazer a questão De estar lá Sempre Para falar Convosco E voltar Recomendar Vamos estar Recomendar Mas eu vou estar Fazer mesmo isso De maneira Pessoal De maneira pessoal Porque o pessoal Está a pagar Então vamos ter que Fazer mesmo os jogos Como eu já disse Ao vosso investimento De colocar Algumas cripturas Que vocês vão poder Investir Qual é o maior Objetivo Objetivo Principal É fazer com que Vocês possam Fazer dinheiro Assim como eu faço De maneira passiva Nós vamos aqui Falar de trading Vamos aqui Falar de alavancagem Por que? Porque é arriscado E muitos de vocês Não querem perder dinheiro Então vamos Vamos procurar Evitar Colocar o vosso dinheiro Em risco O que é que nós vamos fazer? Vamos ensinar Para o pessoal Da fraternidade Como fazer dinheiro De uma maneira Passiva Em que Mesmo você Estando A dormir Estando A andar Estando a trabalhar Estar com a tua família Mesmo se você está No rio Está fazendo qualquer coisa Ou na praia Se não interessa Você está Fazendo dinheiro Sempre E a maneira mais fácil De você fazer isso Com cripto É fazendo Staking Qual é o problema? O grande problema É você saber Qual é o criptomoedá certo De você fazer Staking É esse o problema Porque tem muitas No mercado Mas existem Digamos assim As criptos As certas Ou principais Ou boas Que você pode investir Para fazer Staking Em que você pode ter O retorno do teu investimento Em seis A oito meses E depois Aquilo que vai estar A gerar Esse lucro Então Quem fazer parte Da nossa fraternidade Vai ter acesso exclusivo A criptos Em que eu E o meu PIM Vamos estar Fazendo Investigação Digamos assim Para todos vocês Naquele ano Que nós investimos Claro Não vamos estar Passando A pequenas Não investimos E também Não vão ser Muitas E é pessoal Vamos procurar Não diversificar Muito Pelo menos Esse ano Pelo menos Umas três Ou cinco Em que você Vamos criar Uma estratégia Para vocês Que querem começar Em que vocês Vão estar Mensalmente Investindo Em seus criptos E juntos Vamos estar A ver o resultado Então É esse o objetivo Que nós vamos ter Em 2023 Dentro Da nossa fraternidade Além disso Quem faz parte Da fraternidade Vai ter acesso Primário Também Ao livro O livro Vai sair Esse ano Esse ano Não escapa Pessoal Esse ano É por isso que eu tenho Agora Porque Entendo eu Que É um pouquinho Difícil Fazer as coisas À distância Existe uma grande Diferença No nosso país Em fazer as coisas À distância E fazer as coisas Presencialmente E vocês sabem Que eu estava Na Europa E Eu estava Fazer as coisas Um pouquinho À distância As coisas Aconteciam De uma maneira Era um Vai e vem Para perceber As coisas Aconteciam Depois O pessoal Pedia uma reunião Presencial Depois Tem uma parceria Para se fazer Para vocês Terem uma ideia Só por esse tempo Que nós já estávamos aqui Já conseguimos Doze escritórios Já estou me entendendo Há quanto tempo Acho que uns Três meses Está aqui Há mais ou menos Uns três meses Três meses Em Luanda Já conseguimos Doze escritórios Para o nosso projeto Isso não seria possível Se eu não estivesse Em Luanda Tipo E também já conseguimos Parcerias Que nós estamos A fazer Vamos anunciar Para vocês No decorrer da semana Que não seria possível Se eu não estivesse Em Luanda Então O angolano É muito desconfiado Eu também sou angolano E eu sei Como é que nós funcionamos E o angolano gosta De ver as coisas Fisicamente O angolano quer tocar Para ver se você É real Se você realmente existe Então pessoal Esse ano Vamos fazer as coisas Com força O livro vai sair E quem fazer Para dança Para ter unidade Claro Vai ter acesso Early access Ou acesso primário Também ao livro Então o livro Vai sair esse ano O objetivo É lançar o livro Pelo menos Até no final Do primeiro semestre Ou bem no princípio Do segundo semestre Mas esse ano O livro sai Disso Podem ter a certeza Disso Esse ano O livro Não escapa E claro Quem fazer parte Da nossa fraternidade Vai ter acesso primário Ao livro Bem antes Do pessoal Que está fora E bem antes De aparecerem Nas residuarias Além do nosso público Que nós já temos Que já é grande Que vocês estão aqui A acompanhar Pela página Nossos grupos E também De vários outros lugares Que nós temos Que vão fazer parte Da nossa fraternidade Como é que nós vamos Aumentar mais ainda A adoção A nossa fraternidade Através de entrevistas E rádios Entrevistas Entrevistas Na televisão E os eventos físicos Nós vamos ter Esse ano Então Esse ano É um ano Não vai ser um ano De muita Labuta De muito trabalho Porque Vamos ter mesmo Que trabalhar duro Como comunidade Como comunidade Para aumentar A adoção A adoção De cripto No nosso país Podem deixar Nos comentários Daqui a pouco Já vou responder Todos vocês Então Esse ano O nosso livro Sai de certeza O que nós mais Vamos lançar Esse ano Para a comunidade Uma coisa Uma coisa Uma coisa Que nós vamos fazer Esse ano Para criar Um branding Uma marca Da nossa comunidade Vai ser O aprendimento Dos nossos NFTs Esse ano Não escapa Esse ano Não escapa E quem fazer Pardão Essa fraternidade Vai ter Acesso Primário Também Aos NFTs Não vai comprar No valor Que depois vai no mercado Vai ter acesso Aos NFTs Em desconto Quem fazer Pardão Essa fraternidade Então Os NFTs Vamos lançar Esse ano Além Do NFTs Vamos também Lançar T-shirts Essas t-shirts Irão Exclusivamente Para quem faz Pardão Essa fraternidade Lançar T-shirts Pensado No decorrer do tempo Vamos também Procurar lançar Tênis Calças E outras coisas Que o pessoal Que o pessoal Quere Se o pessoal quiser Claro Se vocês quiserem Vamos lançar Para todos vocês Por exemplo O meu automóvel A capa do meu automóvel Tem lá o logotipo Da Edubit E da Educoin E sempre que eu me encontro Com um membro da comunidade E ver essa capa O pessoal chora Dizendo Eu também quero Essa capa A capa É realmente O mesmo gira O pessoal quer Essa capa Que eu tenho Do meu automóvel E o pessoal chora Para ter Por exemplo Quem fazer parte Da nossa fraternidade Vai ter acesso A todo esse tipo De artigos Tudo isso Apenas para quem Fazer parte Da nossa fraternidade Então Reparem quando eu Repeti muito A partir da fraternidade Por quê? Porque esse é o nosso Índigo principal Nesse ano Lançar A nossa fraternidade Outra coisa Vamos reforçar Vamos reforçar muito Em 2023 É o nosso podcast Vamos reforçar muito Esse ano E claro Esse ano vai ser Com mais qualidade Porque vai ser Em Angola Vai ser Aqui Nessa casa Onde eu estou Pessoal Essa casa Onde eu estou É grande Outro agradecimento Na sessão É muito grande A casa que eu peguei É mesmo Muito grande E aqui fora Tem um anexo Tem um anexo Que a Nilce também É primeiro andado E é nesse anexo Que eu vou mostrar Gravar o podcast Nesse anexo O que falta É claro Colocar Alguns Como se diz Não sei se é pochões Alguma coisa assim Vocês que são operadores De som O pessoal do meu time Já faz isso Já Já entende muito bem disso O Leonardo E o Alberto Que vão estar Trabalhando mais nisso Vamos colocar Costumes Para evitar eco Nos sons E nós vamos colocar Vamos colocar um cadeirão E nós já temos Câmeras Praticamente Então O que nós vamos fazer É gravar podcast A partir de lá Então Vai ser um conteúdo De mais qualidade Para todos vocês Vai ser um conteúdo De mais qualidade Um conteúdo Mais exclusivo E um conteúdo Digamos assim Focado Mais local E um conteúdo Vai ser mais local Porque eu vou estar em Angola Então Não vamos dar Falar coisas Muitas vezes De outras De outras geografias De outros patamais Ou talvez Voltar a falar Uma coisa Que Eu não estou Viver na pele Porque eu não estou Presencialmente lá Então Isso conta No final do dia Pessoal Isso conta No final do dia Realmente Eu já dei conta Nesses três meses Que eu estou Aqui em Luanda Então O que vai acontecer É que No nosso podcast Vamos estar Falar de coisas Que realmente Nós vamos estar Fazendo em terreno Não apenas Aquilo que é Digitado Mas não Vamos estar Fazendo coisas Também Falar de coisas Físicas Daquilo que é Nosso Daquilo que nós vivemos Nosso dia a dia Então O podcast Vamos estar Vamos estar A gravar Aqui mesmo Vamos ter Claro Convidados Vão estar A participar E Provavelmente Vamos ter Alguns membros Da fraternidade Que vão estar Também A participar Aqui Do nosso podcast De vez em quando Por que não? Alguns membros Da fraternidade Podem vir aqui Lá Vamos tentar Descontrair No nosso podcast E claro Vão estar A dar um testemunho Daquilo que tem Feito Daquilo que tem Vivido Dentro Do nosso podcast Então também Fiquem atentos Em relação a isso O podcast Vai ser de extrema importância Esse ano Outra coisa Que nós vamos fazer Vai ser de extrema importância Esse ano Vai ser O relançamento Do projeto Yeto Relançamento Especificamente Da Yeto Coin Ainda ontem Eu estava a participar Num space No twitter E alguém comentou Por favor Pensam aqui Para falar Sobre a Yeto Coin Entendeu Mas por favor Mesmo Coloque lá Aquele Amor Mesmo A suplicar Se alguém Deve ser A suplicar Para mim Falar sobre A Yeto Coin Pessoal Eu não Estudo A Yeto Coin E eu não Não sou Aquele tipo Aquele tipo De pessoa Que faz Shift De muitos Projetos Eu não Sou assim Por exemplo Lançamos a Yeto Coin Em 2021 Não contem Ou não esperem Que eu vou estar A aparecer aqui Com um projeto Completamente novo Uma coisa Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Eu sou aquele tipo De pessoa Que tenta Até dar certo E como eu já falei No princípio Dessa live Um dos grandes erros Que nós cometemos Quando lançamos A Yeto Coin É que eu não estava Em Angola Eu não estava aqui Fisicamente Eu estava na Europa Então Isso Atrasou Muita coisa E veja Que muita coisa Também não pudesse acontecer Então Esse ano Nós iremos relançar A Yeto Coin Depois do lançamento Dos nossos NFTs Quando é que nós iremos Nascer os NFTs Esse mês Provavelmente Essa semana Vamos atrapalhar Para ver se Até pelo menos Quinta-feira Vamos nascer os NFTs Então Por isso Vocês têm que entrar agora Na nossa fraternidade Porque quem fazer Para a nossa fraternidade Vai ter acesso Primário Aos NFTs Antes de nós Lançarmos ao público Vai poder adquirir Os NFTs Antes de ir Para o público Então Nós estamos a fazer Essa live Para adiantar Para todos vocês Então Vamos lançar os NFTs Para a comunidade Lembrando que Os NFTs Estarão na rede Ethereum Nfts vão estar na rede Ethereum Ethereum mesmo E vamos relançar A Yeto Coin A Yeto Coin Vai ser Relançada Para a comunidade Isso em 2023 Provavelmente Até antes Do mês De março O que é que Nós vamos fazer Esse ano Nós iremos Fazer Com que Todos aqueles Que fazem parte Da nossa fraternidade Que tem os NFTs Vão comprar O Coen Antes também Que nós Nós somos Para o mercado Também podem contar Com isso E já vi aqui Alguém pediu Link De se mata Quem quer fazer parte Da nossa fraternidade Depois Depois daqui Da live Envie uma mensagem Aqui para a página Dizendo Fraternidade Envie uma mensagem Para a página Dizendo Vou colocar aqui Dizendo Fraternidade Yetoche Mande uma mensagem Depois Aqui para a página Dizendo Fraternidade Yetoche Já coloquei Aqui É só vocês Copiarem E depois Mandarem Para mim mesmo Aqui Nessa página Que nós iremos Responder Para todos vocês Como eu já disse A fraternidade Tem Um investimento De 20 mil Kwanza Mensagem São 20 mil Kwanza E já falei Que os benefícios Da fraternidade Não vou estar A repetir A mim mesmo Mas continuando Nós iremos Relançar A Yeto Coin Vamos relançar Esse ano A Yeto Coin E esse ano Nós iremos fazer Parcerias Para tornar A Yeto Coin Útil Não apenas Colocar A Yeto Coin Digitalmente Mas também Fazer com que A Yeto Coin Pode ser usada No dia a dia O que nós vamos fazer Vamos fazer parcerias Com negócios Comigo aqui em Angola As coisas vão acontecer Comigo aqui em Angola Parcerias com negócios Físicos Negócios Tanto físicos Como online Mas prontos Mas o que nós temos que ter Aqui em Atenção Isso é algo que eu aprendi Participando de uma palestra Aqui mesmo em Angola Foi quando? Isso foi em Outubro Em Outubro de 2022 Logo que eu cheguei aqui Outubro de Setembro Acho que foi quando? Foi em Setembro Foi em Setembro de 2022 É que Mais de 90% Dos negócios em Angola Acontecem no mercado informal E a pessoa Repito Mais de 90% Dos negócios em Angola Acontecem no mercado informal Ou seja Nós como angolano A nossa economia É informal De não formal Estão a perceber? A nossa economia Acontece no ambiente De cash De dinheiro físico Acontece nas zungueiras Acontece nas cantinas Dos bairros Acontece nos negócios Que você faz com teu amigo Ou com teu vizinho Ou com teu parente Ou teu familiar Estão a perceber? Então o que nós vamos fazer É não lutar contra o sistema Estão a perceber? Por quê? Porque mesmo o próprio governo Os próprios bancos angolanos Não estão a conseguir Até hoje Ainda não conseguiram Tirar os negócios Do mercado informal Para o formal O que nós vamos fazer Esse ano É pegar a YETO COIN E colocar a YETO COIN No mercado informal É isso que nós vamos fazer 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 Porque o mercado informal Angolano É que movimenta Bilhões e bilhões de dólares É pessoal O PIB angolano Do ano passado O ano passado foi de quanto? Em 2021 Foi de 60 bilhões Deixa eu ver aqui eu vou ver aqui no meu iPad, vamos ver aqui todos juntos, deixa eu colocar aqui, Angola GDP 2022, GDP e PIB em inglês, Angola GDP, para mim não vou falar aqui, ou uma informação que não tem nada a ver, GDP 2022, vamos aqui no trading economics, porque o que eu tenho em mente é que nós estamos aí para ir 60 bilhões, mas pronto, então, segundo o trading economics, em 2021, em 2021, deixa eu ver, nós fizemos 67 bilhões de dólares, em 2021, segundo o trading economics, nós fizemos, em Angola, fizemos 67 bilhões de dólares de PIB em 2021, pessoal, esses 67 bilhões de dólares, eu posso garantir que mais de 90% está no mercado informal, não no mercado formal, ou seja, a economia angolana não acontece nos supermercados, não acontece nesses Angomard, então já vem muita coisa, encontremos um supermercado mercado que eu não tiver deixado em 2019, Angomard, os arreóis da vida, esses supermercados arreóis, né, Angomard, arreóis, quero os shoppings, pessoal, a economia angolana não está aí, é, a minha angolana está no que colo, é no que colo, está no mar de risco, está a perceber, esses milhões que o trading economics se colocou aqui, que nós produzimos em 2021, pessoal, boa parte não se faz, a só maioria se fez no que colo, só maioria se fez naqueles mercados que nós olhamos, né, e muitas vezes fazemos destem, destes mercados, falamos, epá, isso é só uma ruaça, isso aqui é desorganização, epá, eu concordo, né, alguns mesmo são desorganização e alguns mesmo realmente, nosso governo tem que trabalhar para criar melhores condições de trabalho, né, para pessoas que vendem nos mercados, mas o certo é que o nosso governo, né, e as nossas instituições, até agora não conseguiram mover esse mercado do informal para o formal, tá a perceber? Então, eles estão até agora, as trouble, né, para fazerem isso, tanto dá para fazerem isso, o que é que nós vamos fazer esse ano? Nós vamos relançar a Yeto Coin, vamos pegar a Yeto Coin e vamos levando o que colo, vamos levando os que colos da vida, né, é isso que nós vamos fazer em 2023, né, nós não vamos para asfalto, né, por quê? Porque o pessoal que está no asfalto não é o pessoal que movimenta a economia angolana, tá a perceber? A economia angolana não está no projeto Nova Vida, não estamos já dentro de rosas, não está na mutama, tá entendendo? A economia angolana está no mercado informal, né, é ali onde põe o dinheiro de Angola, realmente, né, então, o que nós vamos fazer é pegar a Yeto Coin e levar aonde o dinheiro, o corpo, aonde realmente tem pessoas que vão estar utilizando a Yeto Coin para comprar uma t-shirt no que colo, numa praça, ou no chão molense, né, da vida, para pagar por um produto ou serviço, pagar por um pão, pagar por uma água, pagar por um produto, qualquer coisa que você possa imaginar, o que nós queremos fazer, vamos procurar levar Yeto Coin para essas pessoas, né, e procurar a introduzir a Yeto Coin de uma maneira simples, e claro, para fazermos isso, contamos com todos vocês, né, vocês, vocês também são chave para fazermos isso acontecer, né, principalmente o pessoal que vai fazer parte da nossa fraternidade, por quê? O pessoal que vai entrar na nossa fraternidade, né, vão ter acesso a Yeto Coin antes de ir para o mercado, e quem investiu a Yeto Coin em 2021, não se preocupem, aquele investimento não está perdido, né, não está perdido, vocês vão reaver aqueles valores que você tem de Yeto Coin, né, e vamos criar uma ponte, uma bridge, né, uma ponte em que vocês vão trocar Yeto Coin que vocês já têm e vão para a nova versão, é isso que nós iremos fazer, no entanto, essa nova versão da Yeto Coin, claro, vamos fazer algumas alterações no tokenomics, ou seja, vamos alterar a economia do token, né, e vamos trabalhar para lançarmos a nossa cúpula blockchain, só que lançar a blockchain, claro, é o que vai levar mais investimento ainda, né, vai ser uma coisa mais robusta, o que eu estou aqui a pensar é o que nós vamos fazer agora, o que nós podemos fazer rápido, é, para nós não estamos atrasando mais, o que nós podemos fazer rápido, o que nós podemos fazer rápido agora, é lançar os NFTs, criar fraternidade, relançar uma moeda na blockchain já existente, é, depois vamos anunciar para a comunidade qual é a blockchain, não se preocupem, mas depois, claro, no passar do tempo, né, vendo a necessidade da comunidade, nós vamos relançar, né, a Yeto Coin, vamos relançar a Yeto Coin no blockchain própria, mas isso aí já vai ser uma coisa, ah, mais simples, o mais importante é procurar tornar a Yeto Coin útil, tá, perceber, nós queremos isso, queremos útil, não apenas, ah, que o pessoal, né, utilize a Yeto Coin como investimento, mas também como moeda corrente, que vocês utilizem no dia a dia, que nós fizemos a Yeto Coin no dia a dia, para pagamentos de serviços, é isso que nós vamos fazer esse ano de 2020, em 2023, né, pessoal, então, podem contar com isso, nós contamos convosco, para nos ajudarem a fazer isso acontecer, o live que eu coloco aqui, depois de uma eternidade, deu o tempo para estar aqui, né, tá, bem-vindo a todos vocês que chegaram agora, aqui na nossa live, então, pessoal, é isso que nós iremos fazer em 2023, né, não só trabalhar com chance de beber água, um momento... Aquele é a minha garrafa, que eu bebo sempre de água, deixei ensauri, a minha irmã me roubou a garrafa, mas pronto, continuando aqui, eu tenho mais uma outra em Portugal, depois, depois eu vou lá para pegar, continuando, ah, o que nós vamos fazer, né, é, além das startups, né, dos... que é passos, são importantes, né, existem, ah, empresas digitais, né, que também podem utilizar EtoCoin, e vão usar, de certeza, EtoCoin, para pagamentos de bens e serviços, mas só que a economia angolana não está aí, pessoal, né, a economia angolana, como eu disse, está nos picolos da vida, está nos ambulâncias da vida, está nos mártires da vida, está nas cantinas dos bairros, está nas zungueiras, então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos criar um mecanismo de introduzir EtoCoin aonde está realmente a economia angolana. É, pessoal, é isso que nós iremos fazer no ano de 2023, né, então, para todos aqueles que quiserem já fazer parte da fraternidade, depois aqui da live, enviem uma mensagem para a página mesmo, dizendo, dizendo, já quando caiu o texto, fraternidade, EtoCoin, né, deixar aqui ver o que nós vamos fazer em 2023, claro, último, e não menos importante, é EtoBit, né, Por que é que é tão importante relançar a EtoCoin agora? Porque o BNA já lançou a Sandbox, né, e essa Sandbox, nós, como EtoBit, já estamos em negociação com o BNA desde o ano passado, no momento que eu estava na Europa, vocês sabem que a EtoBit faz parte, né, da turma do Lispa, Lispa é o laboratório de pagamentos, de serviços de pagamentos, né, criado pelo Banco Nacional de Angola, em parceria com o Acelera Angola, né, a EtoBit faz parte da turma do Lispa de 2022, né, e nós já estávamos a questionar muito, o BNA, inclusive tivemos algumas reuniões físicas mesmo, né, porque essas coisas, como eu já disse, têm que acontecer mesmo fisicamente, né, ou temos que estar em Angola para fazer isso acontecer, não pode ser mais isso aqui de telefone, e-mails, esquece, é, esquece, todo físico, e o BNA, uma das primícias que já nos disse é a Sandbox, e o BNA já lançou a Sandbox na semana passada, nós já temos conhecimento disso desde o mês de setembro, já temos conhecimento disso, mas pronto, o BNA já lançou a Sandbox, 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 basicamente, é um laboratório de testes para novas invenções, ou inovações, né, então, sempre que surgir alguma inovação ligada, ligada a serviços de pagamentos, né, vão ser sempre testadas na Sandbox do BNA, então, tudo o que nós iremos lançar esse ano, também vai estar a passar dentro da Sandbox do BNA, então, não é o que está fazendo tudo dentro das margens da lei, estão a perceber? E vai ser tudo dentro regularizado angolanamente, já, por quê? É, porque quando nós nascemos aí, em 2021, né, nós não estávamos, digamos assim, registrados na legislação angolana, nós estávamos registrados nas legislações de fora, nós temos empresa fora, é pessoal, é uma coisa de fora, mas como o nosso alvo, o nosso público, além do pessoal de fora também, a maior parte mesmo é pessoal angolano, né, são vocês que estão aqui a acompanhar a live, nós vamos trabalhar diretamente com o regulador, já estamos trabalhando, na verdade, né, no relançamento da YetoCoin também, né, então, vamos procurar trabalhar juntos para tornar a YetoCoin moeda primária de pagamentos, ou criptomoeda primária de pagamentos em Angola, né, YetoCoin, a criptoprimária de pagamentos em Angola, trabalhando isso, tudo com os reguladores, né, pessoal, então, contamos também convosco para tornar ou fazer isso acontecer. Recapitulando a nossa live, podem já começar a colocar aí as vossas dúvidas, né, com os vossos comentários, para já começar a responder. Recapitulando a nossa live, o nosso objetivo primário nos próximos seis meses é o lançamento da fraternidade YetoCoin. Fraternidade YetoCoin que tem investimento mensal de vinte mil guanzas. Quem é fazer parte da fraternidade, os benefícios, né, da fraternidade são acesso primário aos nossos cursos, os nossos eventos e dicas de investimento. E também vão ter uma live semanal comigo e com o meu time. E nós vamos estar a ensinar as pessoas a investirem em cripto do zero até ao cem. De A a Z. Claro, as pessoas que vão estar a fazer um pagamento mensal, né, vão ter mesmo que fazer jus a esse investimento. De certeza. E por isso nós vamos estar mesmo lá e eu vou fazer mesmo questão que, além do meu time, ou seja sempre lá convosco, né, porque muitos, o maior parte de vocês vão estar a investir por minha causa. E não necessariamente por causa do meu time. Então eu vou fazer mesmo questão de estar lá convosco e vos ajudar, né, pegar o dinheiro nas vossas mãos. Vou fazer esse sacrifício mesmo de sacrificar mesmo o meu tempo para estar lá com vocês dentro da fraternidade. Então, a fraternidade já está aberta, já podem começar, entrar, né, já começamos mesmo agora, agora mesmo, né. E baixam, mandaram uma mensagem para mim, aqui mesmo na página, dizendo Fraternidade Itoshi. E claro, vamos dar as coordenadas e vamos poder entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. É mesmo um grupo exclusivo. E quem vai fazer parte da fraternidade, claro, vai ter acesso já, primário também, aos nossos NFTs, que estamos aqui a trabalhar para lançar durante essa semana. Até pelo menos quinta-feira, o NFT Itoshi será lançado, né. O NFT já está feito. Também vamos lançar, além do NFT, né, recapitulando também, vamos lançar, relançar o projeto Yeti. Tornar o Ito Coin, criptomoeda primária de pagamentos em Angola, principalmente no mercado informal, que é onde está o dinheiro de Angola, onde está a economia angolana. Vamos também trabalhar muito no podcast esse ano, contei também com isso, com convidados. O podcast vai ser gravado aqui mesmo, na minha casa, né. Aqui na nossa mansão Yeti, que é uma mansão pessoal, que é uma casa mesmo bem grande, que eu arrendei aqui em Luanda. E lá fora tem um bom espaço, tem um anexo também de primeiro andar, né. Onde nós iremos estar lá a gravar o nosso podcast. Aqui fora tem um anexo e lá vamos estar gravado. E vocês, fazendo parte da fraternidade, virão de vez em quando para participar do nosso podcast, né. Para estarmos amendo a conversar, uma conversa descontraída sobre criptomoeda, sobre tecnologia, sobre angolanidade. E também, por último, não menos importante, Yeti Bit. Yeti Bit. Yeti Bit é a marca que nós estamos a trabalhar nesse momento com todos vocês. Então, contamos convosco para levar essa marca, claro, e tornar a Yeti Bit cada vez mais relevante para angolanos. Ou para os angolanos. Então, eu fico por aqui, né, fico por aqui. Deixa eu ver aqui já se tem algumas perguntas da comunidade. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar já agora, aqui mesmo, na live. Esse é o vosso momento. Eu acho que já falei muito. Esse é o vosso momento de colocarem as vossas perguntas. Olha, o Amarante perguntou aqui, para mim ser mais específico, sobre o motivo da subida ou descida das criptomoedas. Como eu disse, provavelmente vamos ter um novo rally começando no mês de julho desse ano. Por quê? Porque o pessoal vai estar a se preparar para o halving do Bitcoin no próximo ano. O halving do Bitcoin vai acontecer dentre dezembro de 2023 a maio de 2024. Isso não acontecer em dezembro, porque depois a gente vai ter uma alteração nos blocos. Vai acontecer em maio de 2024. Então, o que vai acontecer? O pessoal vai estar a se preparar para o halving. Então, o que vai acontecer já começou agora a aquecer. O pessoal vai estar a acumular criptomoedas para depois fazer grande profit em maio do próximo ano. Então, quem começar a investir agora, pode já recuperar o seu investimento. Atenção. Quem começar a investir nas criptomoedas que nós iremos colocar na nossa fraternidade. Isso é conteúdo exclusivo. Vou ficar claro daqui a dizer quais são as criptomoedas que vocês vão estar a investir publicamente. Mas quem fazer parte da nossa fraternidade vai ter acesso exclusivo. Nós vamos dizer quais são as criptomoedas que vocês vão poder investir. Que vão poder já rever o seu investimento até pelo menos julho a agosto desse ano. Depois, tudo que vem para frente, isso será lucro. O primeiro objetivo é quando você investe numa criptomoeda e rever o seu investimento. Esse é o primeiro objetivo. Depois, você rever o seu investimento e aí é onde vem o lucro. E nós vamos estar a passar Tosha do Tosha do Tosha do Tosha do Tosha do Tosha do Tosha. Lá mesmo no YouTube. Vou colocar live no YouTube. O Chamaçoco daqui, Chamaçoco. Pesado do Namíbe. Um abraço. Salve do Namíbe, Chamaçoco. O todo saúde. Todo saúde. Todos aqui. Entramos bem. Em 2023, felizmente. E como eu já disse, estou nesse momento no meu país. Estou no meu país. Eu gosto mesmo de falar isso. Eu gosto de falar isso. Quando tem amor, eu gosto de falar mesmo. Estou em Angola. Estou no meu país. Estou em Luanda. Apesar dos nossos problemas, das nossas malambas da vida e tudo mais. Angola é o único lugar que eu me sinto em casa. O único lugar que eu me sinto em casa é Angola. Então, sempre que eu estiver aqui, podem contar que eu vou me gabar mesmo que eu estou no meu país. Porque aqui, o único lugar que eu me sinto em casa. Eu não estou no país dos outros. Eu não estou no país dos outros. Podem ser mais desenvolvidos. Podem ter melhores infraestruturas. Minhas condições sociais. Mas eu não sei. Eu não me sinto em casa quando eu estou nos países dos outros. Quando eu estou em dois continentes. Não me sinto em casa. Eu só me sinto em casa mesmo quando estou em Angola. Aqui é o único lugar que eu sinto mesmo que eu estou em casa. Mas pronto. Isso aqui é uma coisa mais pessoal. Daniel perguntou aqui. O relacionamento da Eto Põe continua com o mesmo supply? Não. Não continuará com o mesmo supply. Não continuará com o mesmo supply. E nós vamos passar, como já disse, o tokenomics novo da Eto Põe para vocês. Não será com o mesmo supply. Já estou aqui a adiantar para vocês. Não será com o mesmo supply. Vamos alterar o supply da Eto Põe. Não será o mesmo. E vamos avisar para todos vocês. Mas não será com o mesmo supply. Não será com o mesmo supply. Disso podem ter a certeza. Agora, como já falei. Quem já investiu em Eto Põe não perdeu. A Eto Põe que está na Eto Põe. Soar totalmente no contrato inteligente. Nós vamos relançar a Eto Põe. Vocês vão poder desbloquear a Eto Põe que está lá. E vão poder trocar pela nova versão. E vamos criar uma bridge. Vamos criar uma ponte. E vocês vão estar a trocar a Eto Põe antiga pela nova. Isso não é difícil. Pessoal. Isso não é difícil. E nós vamos procurar fazer as coisas de uma maneira justa para quem investiu em 2021. Ou seja. Quem investiu em 2021 não vai receber uma quantidade inferior ou desproporcional. O termo mais certo é esse. Desproporcional daquilo que investiu em 2021 no relançamento da Eto Põe. Não vai ser desproporcional. Pessoal. Repetindo. Quem investiu em 2021 ou 2022 não vai receber a Eto Põe numa quantidade desproporcional no relançamento da Eto Põe. Disso podem ter certeza. Minha pessoal. Então. Há objetos que vocês têm no NetSwap que estão lá dentro do contrato. Quem tiver Eto Põe na carteira também guarda mesmo. Guarda as unidades de Eto Põe. Porque você vai precisar dessas unidades quando vamos relançar. Quando nós relançarmos o projeto. Né pessoal. Disso podem ter a certeza. Então pessoal. Eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Acho que já falei muito. E relembrando. As inscrições. Para as unidades já estão abertas. Enviem uma mensagem. Enviem uma mensagem. Uma mensagem. Aqui na página. Para fazerem parte da nossa fraternidade. Dizendo. Fraternidade Etoche. Já. Fraternidade Etoche. Mande uma mensagem. Dizendo isso. Para fazerem parte da nossa fraternidade. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida já sabem. Entrem em contato. E agora que eu já estou em Luanda. Porque eu estava em Sao Ligo. Vocês viram que eu estava em Sao Ligo. Estava na Lunda Sul. Para passar. Na Itália Ano Novo. Agora eu estou de volta em Luanda. Vamos voltar de novo. A nossos conteúdos normais. E é pessoal. Principalmente agora que eu já estou aqui. Na nossa nova casa. Na nossa mansão Eto. E agora que eu já estou aqui na mansão Eto. Vamos voltar aos nossos conteúdos normais. É mesmo esse nome da casa. É pessoal. Mansão Eto. Agora vamos voltar aos nossos conteúdos normais. Minha pessoal. Então. Eu fico por aqui. Né. E depois dos próximos vídeos. No meu canal mesmo pessoal. Vou estar mostrando um pouquinho. Daqui. Da casa. Minha. Vocês já viram lá a foto de fora. Depois vamos estar mostrando mais um pouquinho da casa. Para todos vocês. Que fazem parte daquela comunidade. Que tem acompanhado o nosso trabalho. Então pessoal. Eu fico por aqui. Nos vemos. Nos vemos na próxima live. Um abraço a todos. Entre em contato. Pelas dientes. Estamos juntos. Até a próxima. Eto. Todo mundo. E aí E aí